piada de tiozão se verde assim tá bom imagina quando amadurecer olá eu sou andré e esse é o minuto perfumado nosso espaço perfumaria aqui no youtube me sigam também na outra plataforma arroba andremarcos8747 e hoje dia de lançamento o boticário aqui no canal logo após a vinheta eu conto tudinho e enfim eu trago o tão aguardado o lançamento de o boticário zaadventure e esse perfume foi enviado pelo parceiro aqui no canal a loja do sato se vocês querem adquirir produtos de o boticário sigam lá a outra plataforma dele eu vou deixar embaixo no descritivo do vídeo como sempre e vamos começar esse vídeo por aquilo que eu acho que é o ponto alto da linha zaad apresentação aqui a caixa do zaadventure muito bonita num tom de verde musgo com as letras em prata que traz todas as especificações de marca e produto a caixa abre desta forma e possui um acondicionador interno segura bem e é necessário haja vista que o frasco é super pesado vem com 95 ml bem bonito acho que assim fica melhor pra vocês verem a tampa magnética que prende muito bem borrifador sempre competente em nuvem agora sim vamos falar da fragrância para falarmos da fragrância aquela olhadinha básica na pirâmide olfativa claro zaadventure tem na pirâmide olfativa na saída alecrim, cardamomo, bergamota, limão, pettigrã, pimenta rosa, rosa e canela no coração pimenta de sechuan, gerânio, vidoeiro, lavanda e langlang e no fundo musgo, vetiver, patchouli, sândalo, cachemiren, ambar e fava tonka ditas e vistas essa profusão de notas o que eu achei acerca da fragrância bom zaadventure é um amadeirado cítrico, aromático, herbal, especiado, musgoso o famoso tudo ao mesmo tempo agora e eu poderia começar essa resenha falando o que todo mundo está falando que de certa forma não está errado que o zaad arbo men venture da silva sauro tudo ao mesmo tempo agora só que eu não enxergo essa questão como um demérito ao perfume muito pelo contrário achei que ficou uma excelente fragrância inclusive me lembrou outro perfume que não é de um boticário seria o polo intenso colônio que eu gosto muito de hoff lorin mas só lembrou é aquela mesma vibe verde e amadeirada bem intenso zaadventure está polarizando o mundo da perfumaria com críticas positivas e negativas eu na minha humilde opinião considero que foi uma tentativa de marketing de atrair um novo público alvo para a linha zaad e perfumaria é isso mesmo é tentativa e erro não somos nós que ficamos exigindo que a perfumaria saia do lugar comum traga algo diferente e às vezes traz algo diferente que não agrada as massas e não vende bom temos que lembrar marca vive de venda é um comércio então não adianta vir também com algo tão inovador que fuja dos padrões do que a perfumaria principalmente internacional está oferecendo no mercado mas chega de blá 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 vamos falar o que é o cheiro do perfumizar de vento a saída é cítrica a limonada e herbácea e possui um leve amargor na pirâmide que eu mostrei pra vocês não é mencionado a bétula prata que é descrito na caixa do produto e também no marketing do zaadventure eu acredito que o vidoeiro traga essa impressão esfumaçada e fresca que a bétula prata que eles mencionam ali traria para o perfume o teor alavandado aromático e fresco mantém o frescor por um bom tempo ao meu ver a carga especiada do perfume é presente porém discreto não me incomodou e o perfume continua sua evolução por um lado mais amadeirado musgoso levemente terroso e com sutil aumento de dulçor se antes tinha um amargor de saída o perfume começa a se equilibrar essa saída trouxe uma estranheza para muitas pessoas mas o perfume aos pouquinhos vai se equilibrando o perfume principalmente nessa parte de dulçor eu acredito que o zaadventure não será uma unanimidade da linha mas é inegável a qualidade de construção e de notas outro quesito que tem polarizado o zaadventure performance vamos a ela zaadventure vem numa versão ou de parfum e ao meu ver na minha pele entregou uma performance legal bacana ficando ali entre sete e oito horas projetando em torno de uma hora e 15 a uma hora e 20 uma projeção sempre moderada talvez isso tenha causado estranheza aos adeptos da linha pra mim ficou tranquilo dentro da proposta de um perfume amadeirado aromático zaadventure exibe uma boa versatilidade de uso servindo inclusive como assinatura é um perfume que vai te acompanhar em muitos momentos lazer trabalho não incomoda não é invasivo portanto dá sim para usar como assinatura já a questão de compatibilidade aquilo que eu costumo dizer se você é mulher sentiu cheiro gostou ok você usar porém é uma fragrância que ao sentir o cheiro remete ao universo masculino eu não diria que é uma fragrância compartilhado mas quem decide é você e esse foi nosso vídeo de fazer um lançamento de o boticário o controverso zaadventure arbum man da silvasauro um perfume que é tudo ao mesmo tempo agora uma carga aromática especiada amadeirado herbal cítrico enfim um perfume que eu gostei mas que eu recomendo vocês a experimentarem antes de adquirir e se quiser adquirir tem um parceiro aqui do canal loja do sato como sempre eu vou deixar no descritivo do vídeo a outra plataforma dele sigam lá que tem sempre excelentes promoções muito obrigado a você que acompanha esse vídeo até aqui continue se cuidando e se perfumando um beijo um abraço e até o próximo tchau tchau ainda estão aí já acabou desliga a televisão pode ir embora não desliga a televisão desliga a televisão